3 L de disco trabalhando lá. Tem duas artes e 5 pins na minha coluna. Não consegui andar. Problema psicológica, problema controlado também. Remedipador direto. Entrei lá, boa, tá aqui, ó. Aleijado dos meus dedos, tá aqui, ó. Eu perdi a visão. O bolho direito tá mumificado. E eu tenho monovisão agora. Eu era ativo. Temo dia que você chegou a trabalhar 36 horas seguidas. Ah, isso aí era constante. Eu trabalhava 48 horas seguidas. E não era assim dizer não, era ininterrupta. Dormia não. Dormia mentira, dormia não. A operação nossa era carregar as barcaças de soja e milho. O plantão tudo é só carregando balsa. Tira uma, coloca a outra. Tira uma, coloca a outra. Enquanto não dá problema no equipamento da CAGI ou no equipamento da Bertolini, a gente não para. A gente não trabalha com transporte de carga. A gente trabalha com transporte de sonhos. E quando a empresa enxerga o valor disso, o nosso trabalho fica muito melhor. Como manipula esses carros? É manual. Eu poderia te mostrar aqui um vídeo aqui do braço com uma barra de ferro, você vai girando ele até apertar os cabos de aço. Um movimento repetitivo, ele vai destruindo tudo. Falando em cuidado, esse é o princípio básico do nosso trabalho. Cuidado com o planeta e cuidado com quem convivemos diariamente. Você comer em pé não dá tempo de comer. Comer em cima de pó, o pó da soja é do antigo que é muito veneno. Tem veneno que passa na soja que a gente nem sabe. Essa é uma empresa que prima pelos bons relacionamentos. Tem muito desíduo de função, assédio, muito isso aí, entendeu? Muita intimidação. A Bertolini e a Cargill são duas empresas ricas. Não precisa disso. Persegue os funcionários, eles mandam pedir as contas, peçam as contas. Tem um monte de gente no portão aí querendo trabalhar e você fica criando problemas. Afinal, o seu sucesso é o nosso também. Cargill. Juntos prosperamos. Rapaz, se eu fosse falando português bem claro mesmo, isso aí é como se fosse uma escravidão. Não é só chicote não, né? É dever do empregador que está previsto na Constituição reduzir os riscos inerentes do trabalho. Então essas medidas de proteção, elas têm que ser pensadas, os riscos têm que ser avaliados e previstos. E uma vez previstos no plano, que é um papel, esse papel tem que ser colocado em prática. E eles não te forneciam equipamento ideal para tu trabalhar, EPI, cinta, esse tipo de coisa, nada. Se a gente quisesse, eles falaram, se você quiser, você vai ter que comprar. Nem luva eles forneciam para a gente. Quer uma prova? Tá aqui, ó. A prova aqui, ó. Entrei lá, bom, tá aqui, ó. Aleijado dos meus dedos. Perdi a acessibilidade dele aqui, eu não sinto ele aqui. Esse aqui tem um pino aqui dentro de ferro. Esse aqui também tem pino de ferro dentro. Esse meu dedo aqui enrolou que ele chegou aqui, ó. Isso aqui foi um acidente de trabalho. Mesmo assim, eles falaram que eu não tinha direito a nada. Tá aí, ó. Eu entrei lá, bom, e saí aqui, ó. Eles sofrem problemas, desde problemas físicos, né? Problemas psicológicos e até mesmo a convivência familiar. Eu falo que são problemas enormes, sem precedentes. Não tem como mensurar. Tem muito aqui dentro. Eu tive até que passar por psicólogo. Não consigo dormir à noite. Eu me acordo toda hora espantado. Não fiquei mais normal. Eu tava trabalhando há 19 horas já, direto. Quando o operador do PI acionou os cabos pra balsa andar e ir pra frente, o cabo ficou preso na defensa do PI, onde tava estragado. No local onde eu tinha... Como eu trabalho na CIPA, eu tinha feito relatório há mais de seis meses e a empresa não tinha consertado. E o operador do PI tinha puxado muito o cabo, né? Tensionado muito e ele ficou muito preso. Quando ele saiu, quando ele soltou, ele deu uma lambada muito alta, subiu e pegou na minha cabeça com o capacete e saiu rasgando, quebrando o óculos, quebrou o meu nariz e atingiu o meu olho. E olha onde ele botasse, entende? Caí aqui e vai direto pro rio. E aí eu comecei a botar sangue e fui jogado uns três metros longe do local que eu tava e perdi a visão do olho direito. Desde 2015, que eu fiquei afastado pelo INSS, eu continuo trabalhando e fazendo as mesmas funções, levantando peso. O médico e até o juiz falou, eu me lembro ainda, que evitar peso e levantar cabos de aço. O perito falou isso. Porque pode se agravar e levar novamente ao processo de hérnia ou então ficar em cadeira de roda. Nem sempre o trabalhador consegue demonstrar tudo aquilo que acontece com ele e realmente acaba prejudicando na demanda. Ele se acha intocável, por ele ser grande, tem um corpo jurídico muito grande. Desculpa eu falar, mas esses caras devem ter alguma influência dentro dos tribunais, porque não é possível. Na primeira instância, o juiz dá favorável. Segunda, já dá que tu perdeu tudo. Não dá pra entender. Independentemente da atividade econômica, independentemente do interesse político, as normas trabalhistas elas têm que ser seguidas. E as normas de saúde e segurança do trabalhador têm que ser seguidas à risca. Estamos lidando com vida. Hoje eu estou com câncer por causa dessa situação emocional, né? É uma coisa que você não controla. É terrível. Então eu estou numa situação muito difícil. Eu tenho uma filha que... Desculpa aí. Eu tenho uma filha que sofri do coração e... E perdi ela. Eu acredito que isso acelerou o problema que ela tinha de coração e ela veio a falecer. Por me ver dessa... Dessa situação, sem dinheiro. Eu não estou pedindo nada da empresa. Eu só quero o meu direito trabalhista. Acerta com a gente, né? E deixa a gente andar pra frente. A gente está preso, né? A gente está preso. Pescilina. Por dor no joelho e na coluna. Dor flex. Que eu me acompanha no bolso direto. Que é pra mim, às vezes, dor muscular. Ela relaxa o músculo. De clofenaco. De sódio. Que é pra coluna e dor no joelho também. Entendeu? Tá aqui, ó. A minha recompensa que eu tenho da Bertolini. E pra justiça ter uma clareza melhor, tá aqui, ó. Eu falo pra minha esposa. Quando eu passo naquela ponte, eu não tenho nem, assim, coragem de olhar pro porto deles. Eu quero me desviar. Porque, realmente, quando eu trabalho há tantos anos numa empresa, algo de bom ficou. Por mais que tu saia, de ali não ficou nada de bom, nem lembrança.